E aí pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Nessa oportunidade quero mostrar como você sabe a versão do iOS aqui do seu iPhone, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Para você fazer isso é bem simples, basta você acessar o app de ajustes do seu iPhone, você vem aqui no app de ajustes E ao chegar aqui nas configurações, você vai descer e vem aqui na opção geral, ok? Basta você clicar aqui e nessa tela você vem agora na opção sobre Você vai clicar nessa opção sobre e agora pessoal, ele te dá aqui as informações da versão do iOS do seu dispositivo Que no caso aqui, a versão do iOS do meu aparelho é a versão 17.2.1 Essa aqui é a versão do iOS do meu dispositivo, como vocês podem ver, certo? Essa aqui é a versão atual do meu iPhone E aqui você consegue saber pessoal, tanto a versão do seu iPhone, como o modelo do seu dispositivo A quantidade de capacidade de memória do aparelho, certo? Você consegue saber tudo através dessa tela aqui, algumas informações bem importantes Então é isso aí o vídeo de hoje, até a próxima, tchau, tchau!